Espelho Espelho Tenho vergonha de olhar pra você Só para não ver O monstro dentro de mim Espelho Só você foi testemunhar Que eu chegava embriagado Mandei embora o meu amor Espelho Ela chorando no goitão Me perguntava a razão E o escaradinho é fim Hoje eu sei a verdade E ela nunca me traiu Ela sempre foi honesta E pra mim nunca mentiu Hoje eu sei que ela é Pela rainha do lar E o é que morreu no fogo Bebendo de bar em bar Espelho Espelho Só você foi testemunhar Que eu chegava embriagado Mandei embora o meu amor Espelho Espelho Ela chorando no goitão Me perguntava a razão E o escaradinho é fim Hoje eu sei a verdade E ela nunca me traiu Ela sempre foi honesta Ela sempre foi honesta E pra mim nunca mentiu Hoje eu sei que ela é feliz Tendo a rainha do lar E o é que morreu no fogo Bebendo de bar em bar Bebendo de bar em bar Bebendo de bar em bar